Beleza, em nome de Prefeitura Municipal de Caxias, Secretaria de Cultura, Carnaval 2021, Caxias Maranhão é O nome dele é Nágio, morazão do Maranhão, a guitarra tem ele hit, no vocal William Chorro, mora menino Chama que é piseiro Vamos abrir o seu rojinho, seu pescoço E toda noite você some feito só Eu já vi que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ele fecha os olhos Ou ele te ama, até gosta dele Mas você não ama, e o que tá faltando lá Tem só pra bem minha cama Ele não tem O meu cheiro, meu beijo, meu amor Não dá pra safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu gosto Não dá pra safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse rojinho em seu pescoço E toda noite você some feito só Eu já vi que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ele me fecha os olhos Porque te ama, mas até gosta dele Mas você não ama, e o que tá sobrando lá Tem faltado em minha cama Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu amor Não dá pra safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu amor Não dá pra safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse rojinho em seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ele me fecha os olhos Porque te ama, mas até gosta dele Mas você não ama, e o que tá sobrando lá Tem faltado em minha cama Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu amor Não dá pra safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu amor O meu beijo, meu cheiro, meu amor Não dá pra safado e suado e gostoso não tem Ele 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 não tem A gente faz amor 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 Você tem meu exame quando levantar E se sentir calente Vou lembrar da gente Quando a sua tela me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor 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 Bora dançar A gente faz amor 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 Onde você vai manter um mototaxista Notícia, notícia Mas eu saio do mar com você ou com a polícia Oh, yeah Lá, cancinha, não sei Bora na gente E não há sucesso Beleza Em nome de Prefeitura Municipal de Caxias Secretaria de Cultura Carnaval 2021 Caxias do Maranhão, né? O carnaval que a gente quer, fica em casa Hashtag fica em casa Vamos se proteger, todo mundo, né? Bora, Enajo Chegando mais sucesso Bora Beleza O nome dele é Hit Na guitarra Bora Chegando mais sucesso, Enajo Vamos começar, Bibi? Por onde tu andas, quem não vem mais me vê? Por onde tu andas, quem não vem mais me vê? Assim Eu te acompanho, por onde é que vai? Se mata a saudade, vem me procurar Por onde tu andas, quem não vem mais me vê? Quando você precisar Por onde tu andas, quem não vem mais me vê? Por onde tu andas, quem não vem mais me vê? Por onde tu andas, quem não vem mais me vê? Por onde tu andas, quem não vem mais me vê? No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, por onde é que vai? Me mata a saudade, vem me procurar Por onde tu andas, quem não vem mais me vê? Por te amar, por te amar, por te amar Chama de babazinho quando você precisar Sim, por onde tu andas, que não tem vazio No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bata a saudade, vem me procurar Por te amar, por te amar, por te amar Chama de babazinho quando você precisar Por te amar, por te amar, por te amar Chama de babazinho quando você precisar Bora arrastar, menino Carnaval 2021, Paxias Varanhão Hashtag Fica em Casa Chega no processo, o nome dele é Naju Chama Naju Arrume suas marcas que eu vou pra tirar Você me fez daqui Vou me vestir da roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me ignorar Eu não tô nem aí, vejo o corpo vai lá A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida Bora negu Você vai ser o cavalé Vai arrumar as marcas que eu vim pra tirar Você me fez daqui Vai me vestir da roupa Que eu vou te assumir A minha família vai me ignorar Não tô nem aí, vejo o corpo vai lá A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida Mas se diante tu vai ser minha mulher Vou tirar você do cabaré Vou tirar ela do cabaré Arrumar as palavras, a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir as roupas, a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me zerrar, não tô nem aí, deixa eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Oh, 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 oh fazendo a sua live Bora? Bora, Rocha Vamos botar a marchinha pra galera Vai! O nome dele é Hit A patroa me contou o segredo E eu não conto pra ninguém O segredo que a patroa me contou Está esperando o neném A patroa me contou o segredo E eu não conto pra ninguém O segredo que a patroa me contou Está esperando o neném No dia do batizado Vai protestar na igrejinha O padrinho vai ser um jardinha E a madrinha vai ser a eleninha A patroa me contou o segredo E eu não conto pra ninguém O segredo que a patroa me contou Está esperando o neném A patroa me contou o segredo E eu não conto pra ninguém O segredo que a patroa me contou Está esperando o neném A patroa me contou o segredo E eu não conto pra ninguém O segredo que a patroa me contou Está esperando o neném A patroa me contou o neném O segredo que a patroa me contou Está esperando o neném O segredo que a patroa me contou Está esperando o neném A patroa me contou o segredo E eu não conto pra ninguém O segredo que a patroa me contou Está esperando o neném O neném E no dia do batizado Vai ter festa na igreja O padrinho vai ser o jardinha E a madrinha vai ser a eleninha A patroa me contou o segredo E eu não conto pra ninguém O segredo que a patroa me contou Está esperando o neném A patroa me contou o neném O segredo que a patroa me contou Está esperando o neném Paga o garçom e o amor vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom e o amor vamos embora Está na hora, está na hora Passou de três é demais Todo mundo está ficando louco Ninguém aguenta mais Eles pagam o garçom e o amor vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom e o amor vamos embora Está na hora, está na hora E tudo que é bom, tudo dá pouco Passou de três é demais Todo mundo está ficando louco Ninguém aguenta mais Eles pagam o garçom e o amor vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom e o amor vamos embora Está na hora, está na hora Paga o garçom e o amor vamos embora Vamos embora, está na hora Paga o garçom e o amor vamos embora Está na hora, está na hora E tudo que é bom, tudo dá pouco E tudo que é bom, tudo dá pouco Passou de três é demais Todo mundo está ficando louco Ninguém aguenta mais Eles pagam o garçom e o amor vamos embora E está na hora, está na hora Está na hora, está na hora Paga o garçom e o amor vamos embora E está na hora, está na hora Barnaval, carnaval, golzinho 21, Caxias, Aranhão Prefeitura Municipal do Caxias, Sena, Badeira e Cultura Bora? Hashtag fica em casa É mais um assim Ele é hit Mais ou menos assim Bora Bora botar mais umas duas O horário tá encerrando Vai dar só mais uma Beleza, em nome de Secretaria Municipal de Cultura Prefeitura Municipal de Caxias também Carnaval que a gente quer Hashtag fica em casa Bora Essa é a última Sim, me dá um tempo pra pensar Tempe criar coragem pra me arriscar Opa, tô entendendo o que eu tô passando Não tô pedindo tempo, não tô recusando E o pobre, mas não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração cofrer Tem medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Outras pessoas me apaixonar Outras pessoas querem me usar É assim É assim Há um tempo pra pensar Tempe que a coragem pra me arriscar Eu tô com medo, mas não é você Eu tô com medo, mas não é você Não tô pedindo tempo, não tô recusando O pobre, mas não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração cofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo, mas não é você Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Olha lá, junto E dá um tempo pra pensar Tempe que a coragem pra me arriscar E fica bom entender o que eu tô passando Não tô pedindo tempo, não tô recusando O pobre, mas não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração cofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Outras pessoas fizeram A pessoa que nem me usar Olha a moça Beleza Outras pessoas fizeram meu coração cobrou Outras pessoas fizeram meu coração cobrou